Fala galera, aqui é o meu mago, vamos começar mais um vídeo da Doppos World Cup 32ª de final, top 64 Esse confronto aqui é um jogo único que eu vou narrar pra vocês, porque os outros a gente não conseguiu ver Mas é um jogo decisivo entre Horizon e Quest of Final Cada uma das equipes ganhou um jogo e eles se enfrentam agora valendo a vaga das 16ª de final Oza, Eop e Enu versus Shellder com a Flip e o Super Mago, vamos pro jogo e é isso Sobre as equipes né velho, vou falar rapidinho velho A Horizon vem com Ibrox, Stratos Fury, Kitaka e Sly E a Quest of Final, Tofu, Reptana, Oji Passo e Reptafux Eles tem 9 vitórias e 6 derrotas, enquanto a Horizon tem 11 e 4 Vamos lá e é isso velho 1 a 1 tudo igual, quem ganhar essa se classifica e beleza O Shellder aqui começou se bufando, ele tá com escudo de dano corpo a corpo Muita resistência a todos os elementos, não sei exatamente do que tá usando esse Shellder aqui E beleza A gente também tem o Super Mago, dando a distância E o Eka Flip, que provavelmente tá de inteligência Do outro lado, o Enu da Horizon, a Horizon é um time de azul tá O Enuzão tá com resistência a distância, o Yop a mesma coisa E o Oza, não consigo ver o escudo agora E não reparei assim que o jogo começou, então eu não sei o que ele tá usando Se você tá chegando pelo Youtube, não esquece velho Deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa um comentário Vale dizer que a equipe da Horizon né, a equipe azul Atualmente tá sendo patrocinada pelo Tarkan Tarkan Dofus, o Yop, o Killorf, o Enu, né velho Enfim, Tarkanzão brabo aí com diversos personagens Sempre jogando muito bem no 1 contra 1 Tá patrocinando a equipe da Horizon na Dofus World Cup O Ibrox tá de agilidade ali no Yop, né velho Tá resistência a distância e agilidade Muita resistência ao fogo E o Oza também tá com o mesmo escudo ali, ó Dá pra ver, tá com o quadrante de fogo também Dá pra ver na resistência fixa ao fogo ali, ó Esses 25 de resistência fixa ao fogo Entregam qual é o escudo que eles estão usando Então o time da Horizon não quer dar bobeira, né velho Quem vai jogar na sequência é o Super Mago Lá vem o Enu, tomou um Dari do Slee E o Super Mago já ficou muito exposto, né mano Doidão O cara já rushou como se não houvesse amanhã Ele vai tomar do Enu, viu mano Mas o Enu quer anular o Scheller Vai deixar o Scheller em gravidade, eu acredito Com a variante do puxão Exatamente o que ele faz Colocou o Scheller já no estado de gravidade Tirou o PM do Super Mago Vai empurrando ele ali de ladinho Levou o Super um pouco pra sua equipe Deixou o Scheller no adversário Gravitacionado E segue o baile Vez do Scheller, ele coloca o gato na simetria Vai bufando o Telefrag Matou o... Apado do Enu Já mandou búmia, velho Doideiro o Scheller, hein Mas ele foi ligeiro aqui Jogou o Eka Flip da sua equipe pra cima, tá Fala pra caralho E não toma água, teu corno A voz indo pra vala Eu vou tomar a game Eu vou pegar água, mano Eu esqueci, velho Teve uma hora que eu levantei pra pegar água Eu esqueci de pegar água Bom, o Oza Colocou o Gob melânico Tem um Tofu melânico ali também Vai batendo no Super Mago E é isso A Horizon vem... Vem mais postada Assim, mais tranquila Deixou a responsabilidade de ruxar Na mão da equipe da quest final, né, velho E aí o Tofu dourado Foi muito bem aqui do Stratosphere Vale dizer também que o Stratosphere Que é meio Oza, se eu não me engano Desde as antigas Esse cara joga de Oza aí, mano Porque eu tenho de idade Ele já tem de currículo com as amodas, mano O maluco é muito das antigas no Dox O Fumelânico bateu bastante lá no Super Mago E beleza, chega a vez que a Flip Ele ganha os pontos de ação Graças ao Odor que ele havia dado Já vem aqui de ladinho Invocou uma roleta Vai se puxando com ela A roleta pra ele deu 40 de curas Se puxou de novo Eu acho que ele não deve estar usando O movimento felino, né Então, provavelmente Ele não vai conseguir dar erosão em ninguém Opa, não vai, né Vai sim, doidão Tô maluco? Se empurrou pra frente com o Miayai E deu duas erosões no Enu Mas não bateu nada, velho 300 de dano em cada lapada O Enu tem 50%, né Aliás, o Enu ainda tem menos, mano Mano, imagina Se o Eka bateu só isso no Enu Que só tem 39% de resistência ao fogo Imagina no Osa que tem 44% E no Yop que tem 50% Quanto que esse Eka vai bater? Eu te digo Não vai bater nada Aparentemente bugou o gatinho ali Ih, alguém tá lagado, hein Vendendo capa do Jarracho 250 MK, tá barato o MK? Carinha, né, velho Mas o time da Horizon Continua focando O Uper Mago, meu Deus O Yop deu um Zenit ali De 800 de dano Duas erosões A vida máxima do Uper, do Tofu Já caiu pra 3.976 Ele tá com 2.845 de vida Não tem ponto de movimento E tá no estado de gravidade nesse momento Jogado do Yop foi muito eficiente Porque ele bateu pra caramba no Uper Deixou o Enu um pouco protegido Já que tirou os PMs e deu gravidade pro Uper Mago E deu muita erosão, né, velho E aí o Uper Mago se desgrudou do cara Sei lá, se balia também, viu, ué Mas ok Fez o que pôde ali o Uper Não conseguiu criar combinações elementares Bateu ali nas coisas se curando um pouco E deixou o Guardião Elementar Pra travar o Enu ali Dos Lee Ou Sly Não sei como eu falo o nome desse malandro aí Enusão já mandou a desinvocação Mandou de Chapéu o Guardião Corrompeu o Schellert Mano, é difícil você jogar de Schellert Contra times que sabem Calterar o Schellert, né, velho Turno 2 O Schellert tava em gravidade Turno 3 Ele tá corrompido E turno 4 Ele vai ficar em gravidade de novo Esse turno pro Schellert Ele tem que rushar tudo que ele tem direito, mano E é isso que ele faz, ó Aí jogou certo Porque se ele não rushar Porque se ele não rushar ele vai ficar em gravidade lá longe de novo Então ele tem que terminar o turno mais perto aí dos seus adversários Jogou o Ossos do Status of Fearings lá pra baixo Invocou uma Cenoura E vai gerando Telefrag ali Voltou a premonição Deu um Ponteiro E beleza O Ponteiro também foi bem usado Mas ele deu um Niop, né O Ponteiro se usa em que ele vai bater Porque depois dá um dano extra Esse Enu joga muito Enuzão é bala, velho Alguém conseguiu resolver o problema das contas Estamos esperando a Ankama resolver pra nós Stratos Fury aqui Mandou a picada Motivation em Tofu Albino Nesse momento ele tem 4 invocações no campo E vai arrebentar o Super Mago, velho Esse Super Mago aí daqui a pouco Não vai ter mais muita vida máxima pra contar a história, velho Ó Começou o turno com uns 3.800 mais ou menos ali Talvez até um pouco mais, uns 4.000 Vamos ver como é que vai finalizar Dofu Dourado já finalizou o Syncro do Shellor Mandou embora Cara, eu não sei dizer, Marcão Eu não tenho a menor ideia sobre isso Valor de Ogrini Eu não tenho a menor ideia de como é que vai ficar Depois da fusão No Willy, tipo Um ano de P2P custa em cerca de 17 MK E no Croca custava cerca de 36 É... eu acho que vai ficar mais barato, tá ligado? Um ano no Croca eu acho que vai custar um pouco mais barato agora Mas eu não sei, é só meu achismo Fiz o gatinho curandeiro Mercado de Ogrini zero mesmo pra todas as comunidades internacionais Eu também não tenho certeza disso não, velho Vez do Yop, ele só tem 7 PAs agora Já bufou um poder Vida máxima do Tofu, 3.300 Renovou a erosão no Super Mago E ficou por isso, velho O Super Mago nesse momento tá com 36% de erosão O pessoal pegou a Darguna Vermelha Era o evento, mano O evento de encerramento do Crocabulha Era só falar com o NPC em Astrobe lá Chega a vez do Tofu Ele deu polaridade pra se livrar do Gob melânico Vai batendo ali Finalizou também a pá do Enutrofi Tem 10 PAs ainda E 4 PMs do Tofu E aí Draculi, bem-vindo O famoso Draculi E aí o Uper vai finalizando tudo Vai correndo do Oza Matou duas das invocas do Oza Uma do Enu Correu o que tinha pra correr E se escondeu Vida máxima dele 3.210 Quem joga na sequência é o Enuzão E mais uma vez colocou o Schellner em gravidade Eu avisei, mano Eu avisei que ele estaria em gravidade no turno 3 de novo, né 3 turnos aí Descendo sendo a sombra do Schellner, mano O cara não dá paz pro maluco Não deixa ele jogar, velho Ainda tirou dois PMs do Uper Mago E um PM do Eka Flip Ele usou meio que full suporte, tá ligado? O cara vem brabo Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube Não esqueça Deixa o like Se inscreva no canal E deixe seu comentário Vale dizer também, mano Que eu não tinha reparado É que o Eka tinha dado roda da fortuna no Schellner, tá Então foi por isso também Que ele bateu bem pouco no Enu Naquele turno 2 lá Aquele do Erosão Turno 2 ou 3 Acho que foi no 2 Bom, o Schellner vai finalizando o Tofu Melânico do Oza lá em cima E vamos ver qual é que vai ser Fez do Oza Ele já deu dois PAs ali Com o transmissor Na boca do Enu Trocando ele de lugar com o Tofu Dourado Trocou de lugar com o Tofu Dourado Agora o próprio Oza Levou o Tofu pra jantar E é isso Há 20 minutos atrás O processo está demorando um pouco mais do que o previsto A resolução do problema em questão pode levar mais de 30 minutos Bom, então aparentemente vão resolver o problema lá da conexão no tal caixa, né velho Daqui a pouco você consegue, Dráculi Teve alguns problemas pra algumas pessoas, mano Eco e Koroca eram a mesma bolsa de camas Eu não sabia disso não, velho É uma ação legal de saber O Eka Flip deu duas erosões no Ibrax E jogou o Uper Mago pra longe lá com o jogo de dados, mano Sei lá se é suficiente O Ibrax joga agora Vai bater no Uper Mago de novo A vida máxima do Uper tá cada vez menor O Eka já gastou também o contra-golpe nele Nem seis precisava nesse momento E o problema maior aqui é que o time da Quest of Final Não tá conseguindo jogar, velho Os caras não tão conseguindo impor o seu jogo Não tão conseguindo dar erosão Não tão conseguindo bater, ó Mas não tá com muita vida máxima O Iop também O Oza nem foi tocado E aí, enquanto um time só bate e o outro não consegue bater tanto A vantagem é muito grande pro time da Horizon Mano, olha os eixos que esse Iop deu agora 1.100 e poucos de dano 1.200 de dano Pegou no Eka Flip, velho O cara tem 40% de resistência Tomou no meio da tarraqueta E... O Uper Mago agora resolveu que ele vai bater Vamos ver Vamos ver o dano do Uper Vulcão, Drano Elementar Lança Solar Trocou de lugar Manifestou Bateu Tentou tirar 3 PAs Não conseguiu E ficou do lado do Eno dos caras E da máxima do Iop 4.188 Aí o Eno já manda uma jazida aqui Pra curar o Iop no turno dele Quando ele passar o turno Ele vai ser curado O Iop Um pouquinho, né Dá uns 300, 400 de cura ali E mandou um arquétipo, mano Ilusão aí clássico, tá? No mundo em que todo mundo usa o martelo do Breisky lá Pra curar É... O Ilusão sacou um arquétipo, mano A loja agora tem bastante opção de item Muito mais do que antes, né, velho Mas a gente tem que entender também que o servidor tá começando agora Então os preços eles ainda vão dar umas osciladas e tal É um bom momento pra buscar boas oportunidades, inclusive O Shadow finalmente vai jogar um pouco mais livre, hein, galera Não tá em telefrag nesse turno Vai conseguir dar alguns danos Porém, ele perdeu o buff da sua... Da sua Roda da Fortuna Que o Cafu tinha dado pra ele, né O Oza joga agora São 13 PAs O Eka tá com um pé na morte ali também 2 mil de vida pro Eka O Iop ficou com 3.400 de vida máxima Mas também, ó O time da Quest of Final Precisou de um turno Pra dar muita erosão nesse Iop, né, velho Os caras passaram 4 turnos aí só Só sendo amassado E agora conseguiram bater Momento certo pra gastar os seus MKs? Marcão, se você encontrar muitas oportunidades boas, sim, velho Vale a pena comprar barato O Oza Entrou no modo de defesa E deixou o Gob Albino pra tirar a PA do Eka Flip E causou legais ali Danos bons, mano O Eka tá muito zoado, velho Vale dizer que esse Eka não tem contra-golpe mais, mano Ele já usou no Super Mago no turno anterior De repente o Eka dos caras foi jantado, doidão Jantadíssimo Lá vem o Eka Eu acho que ele vai ter que dar sorte agora, viu, mano Botou um gatinho Só tem mais 3 AP, velho Perdeu muito PA o doidão aí, mano Acho que morreu, velho Não vai viver por muito tempo esse Eka Flip aí, não Duvido na Diop matar ele agora, hein Diop tá mutilado? Eu não lembro Não tá mutilado, velho Mas tem 9 APA só, né O Eka Flip deu um odor no Yop lá, velho Bom Veremos Eu fiz um estoque de colificha Tá na hora de comprar a champanhe agora É isso, né, Draculi Coisa boa Juntar as colifichinhas E vender caro Vender na alta Lá vem o Uper, mano Ó, pulou pelo Osa Trocou com o Tofu Bofou 960 de escudo pro Eka Flip Tudo muito bom, mano Mas, não vê se vai ser suficiente O Enu Não tem como colocar o Schellner em gravidade agora Ele não tem puxão porque ele usa variante E ele não tem corrupção Só que o Yop tá bem longe do Schellner, né O Enu removeu o próprio Yop Pra tirar a erosão que o Eka Flip havia deixado E também deixou fácil de tirar o escudo, né Caso alguém queira Caso alguém remova o Yop Ele perde aquele escudão dele Mas não tá mais erudido, né Então, o Enu foi bem Deu jazida de novo E é isso, velho 2.369 a vida do Tofu 1.554 a vida do Eka Flip Quem joga agora é o Reptap E o Schellner 13 PA's pra ele Já fez um Telefrag aqui no Gobb Albino Vai batendo nele Se bufando PA pro próximo turno Com o Clipsidra Deixou o ponteiro pra finalizar Tem ainda 6 APs e 1 PM Mas no próximo turno O Enu com certeza Vai jogar o Schellner em gravidade de novo, mano Aí o Schellner foi ligeiro Finalizou outra invocação do Oz Deixando ele sem nenhuma viva E terminou mais ou menos no meio do caminho ali Pra turma não pegar uma diagonal do Eka Sei lá Algo nesse sentido Stratosfielder que joga agora Mas o jogo tá muito bom A Horizon tá controlando bem a partida aqui E o Oza vem bem, ó Ele renovou Renovou o modo Gob E empurrou o Schellner pra longe Alexandre, o servidor tá quase estabilizando, velho Falta pouco Fica a Flip pufou Uma estrela da sorte Se puxou com a Siangal E vai dando erosão Novamente no Enu Uma erosão, um amortecimento Outro amortecimento E uma saltitante pra correr O Eka que tem 2 gatinhos em campo aí, velho Só que um tá muito longe, né Um dos gatinhos tá bastante longe Mas um deles conseguiu curar Tanto o próprio Eka Quanto o seu super mago Quem joga agora Por falar em gente que tá longe É o Ibrax O Iop Que tá lá na casa do chapéu Eu tenho 1 milhão de colifichos Eu devo vender um pouco Enquanto o preço tá alto É bom O Iop vem Deu fratura no Schellner Tem 5 PAs ainda Outra fratura E é isso Agora quem tá sendo erudido É o Schellner, né Os outros estavam muito longe Ali do Iop Pra que ele conseguisse erudir Os personagens Que já estão bem prejudicados, né O Eka Flip com 3 200 de vida máxima O Uper Mago com 2 800 O Uper agora pode até bater bastante no Iop Mas aquilo que eu falei Não tá erudido, velho É muito ruim Quando você bate no cara Que não tá erudido Num jogo como esses O Agile Elementar Vai complementando os danos Ali do Uper Mago O Iop nesse momento Tá com 2.221 de vida, velho Tá bem tecado também O menino Iop, tá? Salve, Rosila Enusão Colocou a pá Deu gravidade no Schellner Com o último recurso Botou uma pá Que empurra Pra esconder o seu próprio Iop E vai se escondendo Dali Ainda tirou Um ponto de movimento Do Tofu Do Uper Mago ali O Schellner mandou o rollback E trouxe o Iop de volta Vale dizer também Que o Schellner tá Com esse guardião Na frente dele aí Atrapalhando bastante, tá? Ainda mais pelo fato De ele estar Em estado de gravidade Mais uma vez Muito anulado o Schellner Mandou uma múmia Correu de lado Opa Mas ele veio bem, hein? Puxou o Iop Deu o Clepsidra E vai usando também Confusão Pra tirar a pele do Iop, velho Essa poeira temporal aí Foi muito bem usada Porque ele trouxe o Iop Pra boca do próprio E ficar flip, velho E aí se o Oza Não lutar agora Pra tentar desfazer isso O Eka vai pegar o Iop Com certa Categoria Mas o Oza Também pode arrebentar O Uper Mago Se quiser, hein, mano? E vai fazer De tudo um pouco, ó Já jogou o Iop Pra trás E vai arrebentar O Uper Mago, imagina O Oza O Oza Tira dois PMs de um Três PMs do outro Esse fetiço aí É bem forte também Viu, mano? Esse fóssil aí Tirar três pontos de movimento Com o Oza É brabeza E aí o Gob Albino Ainda tira dois pontos De ação do Eka Flip Oza de terra É chato, doidão Vamos ver como vai ser 11 AP, 6 PMs E o sonho Pro Repitana Salve, salve, Léo Corsa Seja bem-vindo, meu querido Como é que você tá, Leleco? Muito obrigado Pelos 20 meses, mano É um prazer É uma alegria Contar contigo aqui, Leozinhos Tá bem, mano? Boa sorte esse mês Estamos juntos, Lelecos O Eka Flip dos caras Bateu ali Acertando o Iop E curando o Uper E correu, mano O gatinho curou o próprio Eka Curou o Shellor Se escondeu O outro gatinho Que tá muito longe Vai tentando voltar pro jogo aí Mas ele tá muito isolado Da partida Mas tá chegando Porque eles tomam e dão pouco dano Mano, o primeiro É que o time azul Dá pouco dano Porque eles estão usando escudos Que não aumentam o seu dano Sim, reduzem o dano à distância Segundo Eles reduzem o dano por conta disso O Iop Deu duas erosões No Uper Mago E buffou uma vitalidade Pra ficar tranquilo Subiu em 950 pontos Seus pontos de vida O Ibrax Ele que tava com 1900 de vida, mano Quem joga agora é o Tufu Ele tem 2600 de vida máxima, velho Tá bem prejudicado O Uper Mago Da Quest of Final Salve, salve, Renzinho Bem-vindo Eu consegui logar sim, cara Mas algumas pessoas Infelizmente estão com problemas De conexão A Ankama tá trabalhando Na resolução desses problemas E eu espero Que isso aconteça O mais rápido possível Ó, o Uper Mago Tá jogando muito bem, velho O Uper Mago Mano, ele tá jogando muito bem Aqui nesse time da Quest of Final Sempre puxando o Iop De volta aí Pra perto da sua equipe Sempre tentando fazer O máximo possível Pra ajudar os seus parceiros A baterem E matarem esse Iop Aqui o jogo tá bem pegado E quem joga agora É o Enuzão 2260 A vida do Ibrax Ele tem 4000 de vida máxima O que eu menos gosto em live É que não dá pra adiantar o vídeo Qual foi, hein, Tui Pagô é doido, doidão O Enu já deu jazida lá Acertou o Iop Pra que ele seja curado No final do próprio turno Mano, o Enu já tinha Corrupção de novo Corrompeu o Scheller Mais uma vez Vai tirando seus pontos de movimento O que esse Scheller Deve tá irritado Não é brincadeira, velho O que esse Scheller Deve tá odiando Esse Enu Não tá escrito E quem joga agora é ele, velho 16 APs E apenas um ponto em movimento Veremos o que fará O Reptaf E ele vai batendo o Iop Quer dizer Vai buffar um Telefrag ali Umas Clepsidras, né Porque ele tá corrompido Então ele deu Clepsidra Premunição Ponteiro e Mecanismo Vez do Status Fury Que o Oza Joga agora O que acontece é menos gosto O que acontece é menos gosto Em live Vez do Oza Tofu Albino Picado, motivado Tem o Tofu Tem o Gobal Tem o Gobal Tem o Tofu O Super Mago Tá cada vez mais próximo Da morte, hein, velho 2.000 de vida máxima pra ele 36% de erosão Ela tá jogando muito Mas tá difícil, velho Porque o Scheller Tá sendo muito anulado, pô E o Gobal Albino Vai tirando os PAs Do Ecaflip, velho E por sua vez Tem 11 PAs E 5 PMs agora Mandou a Siangal Se puxou Novo Contragolpe No seu Uper Mago Curou o Uper na Percepção Pouquíssima Cura E Língua Áspera No IOP Mas aí Só bateu Na Bolsa Animada Incríveis 218 Não tá batendo Nada do Ecaflip Salve, salve Necromante Seja bem-vindo Meu querido Muito obrigado Pelo recebe Muito obrigado Pelos 15 meses Velho Grande Necro Quem é vivo Sempre aparece Não é mesmo, mano Muito obrigado Pelo carinho Necromante Tudo bem contigo, velho Boa sorte Nos sorteios desse mês Tamo junto E é nóis, meu bom Ô Mago Sabe quando é que volta A Bolsa de Camas Mais ou menos Tô precisando Colocar o P2P Eu acredito que até amanhã Deve voltar O Denex No mais tardar Vezes Tofu 12 AP E 6 PM Pra ele Bateu aqui Bateu ali Bateu ali Bateu lá Tá com os escudinhos Por ali E correu Que dá pra correr Da rapaziada Da Horizon Guardião Elementar Tá crescendo Conseguiu dar certo Dano no Enu E lá vem o Enu A sombra do Scheller Adivinha o que ele vai fazer Adivinha Se não vai ser Botar uma pá Aqui Botou ali Gravidade no Scheller E é isso Vai tirar PM Nada Perícia de arma 815 de cura No Ibrax Lembrando que o Ibrax Tá com 900 de vida Buffado Tá Ele tá com 3 mil De vida máxima Nesse momento Iope E a Faro Milge Tá respondendo PM Vai ver Por que do escudo Não vir Boa sorte Marcão Você me avisa Só sei que a MK Domou uma lá no chat Como assim Vez o Scheller Lá vem ele Botou a premonição De novo Mas aí Tá demorando demais Raptaf Tem que ir pra cima Dos caras Velho Porque ele não tinha Nem mumificação Agora né Vez do Oz Estatospiric O nome da fera Mano O time da Quest Of Final Tá bem Longe Só que o Super Mago Tá muito Prejudicado Tá muito De adeudinho Ele tá com 2 mil De escudo Porém Ele segue Erodido Mano São 36% De erosão E aí o Oza Vai chegar Com o Tofu Albino Vai chegar Com o Gob Albino E a situação Super Mago Vai ficando Cada vez Mais difícil One more time E aí Chavinho Não conseguiu lugar Daqui a pouco consegue Tenha fé Repitando a joga Agora 9-8 Afetar em reunião Gabe Não posso fazer isso Pra acabar esse jogo O Eka Flip Finalizou o Tofu Bateu no Gobal E ficou por isso também Cansou do Zob Rosila Quem vem agora Benfica empatou De novo com o PSG Caraca Quanto tá o jogo Já acabou Ou ainda tá rolando Encerrado Benfica 1 PSG 1 Um gol de pênalti Pra cada lado Mbappé João Mário Nunu Nunu é baraco Viu O Super Mago Finalizou ali O Gobialbino Mano Olha esse jogo Os caras tão muito longe Muito longe O jogo tá meio estranho Os caras tão muito longe O José não é o melhor Usando o game Ai mano Hoje em dia Que o Lusca não joga mais Pra mim o melhor É o Sapel Mas se você estiver falando Dos caras do competitivo O José É um dos bons Só que tem o Xanol Também né O Marcão O Xanol é fortíssimo O José gosta muito De jogar blitando Mas meio que é um pouco Limitado assim Nesse aspecto Pelo menos todos os jogos Que eu vejo dele É só no jogo blitz É igual eu de Xanol Tá ligado Só joga blitando Mas nunca vi o José Jogando de bruma Por exemplo De inteligência com cura Nunu com griso É forte Rosa Desde que tem alguém Pra roubar vida Onde eu pensei Que eu troco coisa divina É o Tomai Eu acho É lá perto do Tomai Mas tem que fazer Uma quest antes Eu ativo Eu já fiz um tutorial Sobre isso Vai lhe dar uma procurada No meu YouTube Tá vendo o Xanol Vai pegar o Enu na maldade Finalmente vamos ter Um turno danudo Nesse Xanol aqui Regilamento Golpe de Xanol Mas o Enu não tá erudido Né velho Aí o time da Quest of Final Tá sofrendo E ter que bater nos caras Se eles estarem erudidos É muito complicado O Xanol deu bastante Dano no Enu Mas não adianta Sem erosão É complicado Só que o Enu É o cara que tá Com arma de cura Então ele é um pouco Menos curado Nos outros turnos Do que no próprio Tá ligado Mas no próprio turno Ele pode invocar coisas E roubar a vida delas Batendo né Enu de inteligência Invoca e dá desinvocação E cura muito Todas as que eu não uso Estão normais Mas é que eu jogo Não loga E estão sem personagens É isso mesmo gatino Não se preocupe velho Porque Esse problema Não é exclusivo O seu Mais pessoas Infelizmente Estão passando por isso E o problema Tá sendo resolvido Pela Ancama Acredito que Hoje mesmo Vai melhorar O José bateu Muito no Waze E aí Laurinha Só para mostrar Para não jogar nesse server Não Só para não jogar Mas dos que jogam Para mim Melhor é o Xanol O Maicão Melhor é o Xanol Oh O Enu dos caras Tá fudido aqui Doidão Caraco A Quest of Fire Não tá buscando O game Doidão O Enu dos caras Tomou um dali Agora Decaflip O Eka Buforda Dá uma fortuna Nele próprio E a situação Foi bem diferente No turno 2 Que ele deu erosão No Enu Bateu 200 Em cada petis Agora bateu 500 Pô Lá vem o Iop Vai dar virtude Ih, não vai Não tinha Liberou o Enu Para longe Mutilou Vai zerar os pênis do Xelor Não Não sei Não vai Duas fraturas nele Vai sim Zerou os pênis do Xelor Mano Joguinho de maluco 2150 de vida 2150 de vida Para o Reptáfio Xelor Quem joga agora É o Uper Mago Ele já dá a manifestação Pula na runa de fogo Ele só tem 1680 de vida máxima Põe pra cima Com tudo que tinha direito Será que O Enu Acho que ele não mata Tá ligado Mas ele maltrata Se bobear Viu Olha lá Mandou a polaridade 7 pontos de ação 4 pontos de movimento O Uper Mago Ficou maluco Ninguém avisou pra ele Que ele tá com 1600 de vida Não Ah avisaram Avisaram Alguém avisou Ele lembrou Que tava quase morrendo Bufou um escudo 480 de escudo 1680 de vida A situação do Enu Tá com 641 de vida E não tem como Tá rapaziada Quem perder esse jogo Aqui tá fora da campeonata Sai fora da Dock's World Cup Não é definitivamente O que o Tarkan E a Horizon Esperam pra essa partida A Horizon era definitivamente A favorita Pro confronto Se classificou numa posição Muito melhor Do que a Quest of Final Mas a Quest of Final Tá jogando muito Tá tendo um carisma Até aqui Eu acho Tô até que torcendo por eles Sendo sincero Porque mesmo sendo anulado Toda uma vida Esse Xebra aqui E essa equipe vermelha Da Quest of Final Não desiste nunca Mas como eu disse O Enu se curaria legal Também O problema É que pro Enu se curar É só sempre no turno dele No turno dos aliados dele Ele não ganha tanta cura Mas ele se curou muito bem Lá com o Baú Com o Jazida Com tudo que tinha direito E com desinvocação Também a desinvocação Inclusive foi na risca Pra não matar o Baú Ah não Ele matou sim Foi na pá animada Não matou Deixou ela viva também Mas bateu muito Meu irmão Toda luta que tem Xelor Tem roubo Xelor é roubado É nada Xelor aqui Não tá nem jogando Xelor aqui Não tá nem fazendo nada Doidão Tá sofrendo na mão dos caras O Xelor Coitado Tá lá morrendo Tem nem gravidade Tem nem nada Fazer Finalizou o tofu do Oz ali Fé Ei Kylian Eu estou em tal caixa Aoi Eu creio que sim É É É um bug Eu creio que La cama irá Solucionarlo Em breve Em breve Como fala breve Em espanhol Si breve Muy bueno Ó Lá vem o Eka Flip Tem que proteger o Xelor Hein mano O Xelor tá na merda 1058 de vida Para o Reptalf O Eka já manda Aquela percepção Curou bacana Curou bonito Curou formoso Muy pronto Mandou tudo ou nada também Curou todo mundo Os caras tão fortes aqui O Eka curou demais O Xelor E ó o gatinho chegando Curou o Eka ainda uma vez Vez do Iope Tá mutilado Travado no Eka Flip Vamos ver o que ele vai fazer 9 peças pra ele 2800 de vida Vale dizer que esse Iope aqui Tem uma 20 bufada por 2 turnos Ele lembrou disso E renovou agora 3900 de vida Pra esse Iope Lembrando que Desses 3900 1800 aí São de vidas bufadas Tá Mas o Super Mago Tá muito judiado Não vai aguentar Mais muito tempo Tofu joga agora 1169 de vida 1500 de vida máxima O Enu do Slee Correu demais Tá muito longe Tá muito isolado Tá muito sozinho Atravessou o Tofu Trocou de lugar com o Baú 5 PA só É muito pouco 5 PA é muito pouco Eu tenho que proteger você mesmo Foi bem Pufou 960 de escudo Com contribuição Roubou uma vidinha do Enu E o Guardião Elementar Vai batendo no Tofu Vai batendo no Iope O jogo tá bom Mas tá duro também O Enu de Inch Chegou a ficar com 600 de vida E não morreu Joga agora Inclusive O Enu botou a pazinha Se curou Bateu Correu E é isso Ei Wi-Fi Como estás? Saludos desde Brasile Saludos para Medellín Gracias por tu presencia Bienvenida cá Vez do Reptap Velho Ele não tá em Telefrag Finalmente Vai poder dar os teletransportes Da vida aqui Mandou o pêndulo no Iope Retransportou Se deu um rollback Puxou o Enu Puxou o Brabo Mano Fabuloso Mano O Scheller tá arrebentando o Iope Velho Será que eles planejam? Vai remover? Se remover é bala Viu? Não remover o Iope Tinha que remover Para perder essa vida Cara Se o Zé removesse agora No turno dele Ele ia perder milão De vida Caraco Viu? O Iope do Ibrex Com dois mil De vida Lembrando Desse dois mil De vida Ele tem mil e novecentos Mano Os dois mil De vida É tudo que ele tem Embufado Ali Se remover Era morte Certeira Todo time da quest Tá tecado Sim mano Mas os caras Da Horizon Também estão Fudidos Estou aí do outro lado Creio que Já te vejo Já te vejo Só um minuto Vezo Tofu Você que tá vendo isso aqui No Youtube Ainda é um bravo guerreiro Mas tá um jogo divertido Assim de acompanhar Não tá ruim não Tá um jogo bacana Jogo bonito Jogo formoso Mas vale aqui Você que tá vendo aí Se puder escorregar O seu Prime Mandar o seu Sub Mandar seus Beats Sub Gift Quem sabe Eu agradeço Olha lá o Daniel Escuta Opa Opa Tamo junto Daniel Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pelos dois meses Boa sorte Nos sorteios Desse mês E é nóis Meu querido Seria o Dofus Monteado Monteado Eu acho que é o Pintado Salve Gabriel Maia Tem a possibilidade De efetuar a troca De itens de servidor Tipo Eu tenho alguns itens No Willy Gostaria de fazer a troca Com alguns itens Pelos mesmos No Croca Se você transferir O personagem Sim Mas o Croca Já não existe mais Agora se chama Talcaixa Mas sim Se você transferir O personagem Do Willy Com talcaixa É possível Mas atualmente Eu acho que Essa transferência Não está liberada Mano O Super Mago Tá com 900 de vida 1160 de vida máxima O Yop dos caras Buffou a virtude O Enu Também tá escudado O Super Mago Teria que dar uma remoção Dupla nesse Yop Aqui pra começar A ter uma história E se o Super Mago Removesse esse Yop Por dois turnos Ele removeria Muitas vitalidades Os dois escudos E teria muita coisa Boa pra fazer E é o que ele vai fazer Armadilha Elementar Deflagração Remover o Yop duas Existe uma real possibilidade Desse Yop Virar Obito No próximo turno Mas eu acho que Não tanto Porque o Enu Vai curar ele agora Tá ligado O Enu vai dar uma boa cura No Yop Mas o que tá jogando Esse Tofu aqui Não tá escrito Talvez o MVP Da equipe da Quest Final Mil de vida pra ele 480 de escudo Guardião Elementar Vem Caceta a testa do Yop 1196 de vida pra esse Yop No turno dele Ele vai perder 1043 de vida O Yop tá com 140 de vida Mais ou menos Doideira Partida muito boa 140 de vida pro Yop Enquanto o Tofu Tá com 1100 de vida 1028 Já mandou o Arquétipo Cura de 700 Na testa do Yop Mas existe um mundo Que se o Shellor Pegar o Yop Na maldade O Shellor já remove Essa vitalidade agora Ah não O Shellor tá de poeira temporal O Shellor não remove Aquele outro turno Que eu critiquei O Shellor por ele não ter removido Nem foi uma crítica Mas sugeri isso Eu tinha esquecido Ele tá de poeira temporal E pêndulo Então ele não consegue remover Não tá com as variantes Que removem Infelizmente pra ele Mas vai jogar com certa liberdade Agora São 15 pontos de ação Existe um mundo Que o Happy Mata esse Yop Existe um mundo Que ele bate o suficiente No turno do Yop Ele morrer Vamos ver Klepsidra Regelamento Ponteiro Klepsidra de novo Ponteiro Foi 299 de vida E se ficar assim O Yop tá morto E o time da Horus Não vai cair Se o Yop morrer Eu acho que o time da Horus Não cai O cara era o pior jogador Do universo Por não ter removido Não Eu falei isso Qual foi Foi uma crítica Não Foi uma crítica Mas não xinguei o cara Vocês tão maluco Mas eu critiquei Porque mano Shell tem que remover Pô É muito bom a remoção Não interessa Que o Uper Mago remove duas Inclusive Se ele tivesse remoção O Yop já tava morto Mas tem algumas jogadas Lá com o Pueira Temporal Também que foram muito eficientes No longo dessa partida Então Bom Escolhas Choices O que O Oza mano Que como motivou o Gob Aqui Vai matar o Uper Mago Caralho Vai ser um 2v2 Mané 2v2 De Shell e Ekaflip Contra Oza e Enu Do nada O Uper Mago Plimba Foi de chapéu Pegou seu banquinho E saiu de mansinho Mano O Yop Já tá morto Ele vai perder mil de vida Nem precisa bater nele Ekaflip Ekaflip Deu roda da fortuna No Shellor O Shellor tá tecado Também Doidão E eles vão tentar Matar o Ekaflip O Oza agora Todos contra o Oza Será que existe um mundo Que a Quest of Final Vai eliminar A favorita da Horizon Logo nesse confronto Primeiro confronto Mata-mata Da competição O Oza jogou muito Eu fico 30 minutos Pra ver alguma coisa E quando eu saio Acontece algo E aí Enti Saiu na hora errada Vez do Enu 11 pontos de ação E 7 de movimento Eu acho que ele já tem corrupção Não tenho certeza Tava certo Corrompeu o Shellor Mais uma vez O Enuzão Vai anulando O Shellor Da equipe Quest of Final E aí É complicado A vida do Reptap Eu tô até com dó Desse cara Salve Salve PH PH Gato Ou Fagato Tudo bem contigo Partida Tá pegada Pra caramba Tá um jogo legal Quanto menos gente No jogo Mais vantagem pro Oza O Oza é quebrado Pior que é um pouco assim É um pouco assim O Oza é foda O Oza contra o Shellor Eles se merecem Mano O Shellor nem tá fazendo Muita coisa nesse jogo Coitado Toda hora que ele tem Um turno bom pra fazer O Enu acaba com A brincadeira dele Ele vai correr agora Inclusive Botou uma cenoura Dentro do transporte Isolou o Oza Jogou bem Mandou o Oza Lá na caixa prego Esse Shellor aqui É bom O cara é ligeiro Jogou rápido Botou a cenoura Mandou o Oza Lá pro outro lado Mas não sei se vai ser Muito eficiente Mas gostei da movimentação Protegeu o Eka Se protegeu Querendo ou não O Oza realmente Ficou muito longe O lado ruim É que agora Como é que eles vão Bater no Oza Não vão Serão obrigados Abrar no Enu E aí o Oza Já escondeu o Enu O Oza Nossa é brabo Boneco Boneco brabo E o Eka Vai tomar na testa Esse gobe Melânico Aqui tá picado Motivado Ninguém quer saber De matar ele E é isso Como é bom Ver um Shellor Que movimenta Não tô acostumado Com isso Ah gay boy Pina abaixa e movimenta Rapaz O tofu dourado Preferiu jogar o Shellor Longe E ok Essa jogada Com o Shellor Longe Você vê assim De maneira Superficial Fala carai Que merda O Shellor tava imune Por que ele não foi lá no Eka Mas o Enu Vai botar o Shellor Em gravidade de novo Então é por isso Que o Oza Jogou ele longe O Eka Flip Tinha que tirar o alcance Desse Enu Talvez mano Isso seria interessante Mas ele vai botar Um gatinho de cura novo São dois gatos de cura Pro Eka E uma coisa curiosa A favor do time Da Quest of Final É que eles tem Erosão Enquanto o time Da Horizon Não tem Outra coisa Que a gente tem que lembrar Aqui É que nós já passamos O 14º turno Então agora Nós temos a morte De ouro Rapaziada Quem matar O primeiro leva Eu acho que isso também Funciona pras fases finais Pelo menos no mata-mata Era assim Eu acho que nas finais Vai ser igual Se alguém que estiver assistindo Ao vivo aí Souber essa informação Fica a vontade pra dizer Mas eu acho que sim Quem matar o primeiro Ganha o jogo Apesar que isso também Já é quase certo Né velho Porque quem matar o primeiro Vai ficar um 2v1 Improvável Do time recuperar Pra jogar o Shellor Tem que ter duas cabeças Eu consegui logar No servidor novo sim O Edilson Shellor que usa TP Costuma jogar bem Costuma sim Shellor de De movimentação É brabo Fagato Streamer temer Joga de Shellor Reputado E aí o game Já vem com reclamação Game Né velho 768 taxadas Olha lá Não falei que o Oza Que o Enu Ia botar o Shellor em gravidade Pra vocês Mano Eu sabia Eu avisei Mas aí o Shellor Por sua vez Finalizou ali O Tofu dourado Tofu douré Nessa hora O Gob melânico Também tá morto E eu não sei não Mas eu acho que Se eles dessem Se o time da Horizon Dê todo esse espaço Pro time da Quest Of Final O Shellor e o Enu Correm pra outra ponta O Shellor e o Eka Correm lá pra outra ponta E levam alguém Quando tiver uma oportunidade Vai ficar difícil Eu se fosse a Horizon Não deixava esse espaço Todo de distância Entre os dois Mano É tudo que o Shellor quer Porque o Enu Não consegue deixar ele Todo turno em gravidade Óbvio que se o Osa Colocar uns Gob castanho Aí o bagulho pode ficar doido Mas até agora Ele não usou Gob castanho Sequer uma vez Botou um Tofu melânico Jogou ele pra frente Bateu de constrição Se curando Bufou escudo no Enu E correu Se essa partida Fosse presencial Eu tenho certeza Que esse Shellor Ia voar pra cima Do Enu Pra espancar o cara O cara tá judiando Do Shellor Coitado Se vocês vissem Esse streamer Jogando joguinho De minigolf Vocês iam entender Que é um milagre Esse cara conseguir Jogar de Shellor Ok Você viu que eu sou Mano Eu sou o as do golf Né velho Como é que chama Aquele maluco Pica do golf Lá mano Sou tipo um aprendiz O Eka veio Deu o soundstage No Shellor Escondeu ele Veio de ladinho Deu jogo de dados Aliás A soundstage Foi pra ele pular Finalizou o Tofu Tem 5 PA Deve dar uma estrela da sorte Ali ó Sabia E tem 3 PA Pra sei lá Bufar a perícia de arma Botou uma roleta Tampando a diagonal Do Enu E aí o gatinho Curandeiro Vai fazendo seu papel E agora eu quero ver Mano Agora eu quero ver A jogada ideal Aqui rapaziada É o Shellor Levar o Enutrofe Lá pro Eka Flip Velho O Enu veio bem Já botou uma PA Pô esse Enutro Na hora tem invoque Né velho Mochila animada Ali pra se proteger Finalizou o 5 Com desinvocação Tirou um ponto De movimento Do Shellor Tem 4 PA 5 PM De um sonho Mano Eu se fosse o Shellor Já dou um rollback O Enu vai vir parar aqui ó Ele pega 5 casas aqui Dá um TP Troca com esse cúmplice Sai andando Joga o Enu lá pra trás Mano Faz isso Shellor Mandou rollback Mas ele ficou longe pra caralho Tinha que ter andado uma antes Mas com mumificação Ele chega ainda Múmia Anda ali Teletransporte Troca no cúmplice Anda um E traz o Enu Não Tá ele vai fazer o que eu falei ainda Trocou Belo turno do Shellor Velho Andou um pra trás Chutou um pra aqui E beleza mano Beleza Ah magola Pipipipipipipi Vai eu sei jogar em TP Só não uso mano Fala de mim Porra Shellão fez tudo que eu falei Que ele faria Fez tudo que eu falei Que ele faria Trouxe o Enuzão Pobreski E aí o Oz Vai vir no desespero agora Botou o Gobelbino Liberou Lá vem ele Empurrou pra frente 6 a P Não tem PM Buffou mais um PM Do papado do Albino Empurrou mais uma Empurrou mais duas Chicoteou a terceira Travou o Ekaflipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Aqui ele deixou dessa forma O Eka pode dar a língua áspera E matar o... Bater o... O Bresk, né? Uma erosão Talvez duas línguas ásperas Pra finalizar o Gob e o Albino, mano Nada Ele quer saber de erudir o cara Tá batendo muito pouco o Eka Fulip Sem roda da fortuna O dano dele tá uma vergonha Mas ela também... Isso aqui é o máximo que tava de vida na bolsa, né? Ela morreu Mas 290 tá abaixo, né, mano? Mas essa puxadinha pra frente com o Gob Foi crucial pra travar o Enu ali, hein? 3.356 A vida máxima do Slee O gatinho já deu mais uma cura O Aida E beleza O Enu já bufou o PM no Oz E agora sim a Horizon vai ruxar, velho Tá vendo? Se já tivesse ficado ruxada Não tava sofrendo agora, porra Vamos dar espaço pros caras, mano Os caras tem uma... Locomoção muito forte no bagulho Fantasma agórica, jazida O Shadow também tá tomando muito dano, viu? Fala tutaço Shadow fez mais do que O que o Mago falou Aqui vemos, senhoras e senhores A diferença de nível Passa a visão geral do campeonato Mano, fica por aí, tacito Que quando chegar no final dessa rodada Eu vou mostrar os classificados Quem foi pras fases Quem tá ainda na competição Quem caiu A gente ainda vai acompanhar depois desse jogo Mais dois jogos da Solary No mínimo Reptap Poeira temporal Vai batendo no Enu Lá vem a dobra fúnebre Finalizou o golpe do Oza Arrebentou o Enutrofe E é isso, mano 2.000 de vida pro Shadow 1.737 de vida pro Enu E eu nem sei dizer Quem vai ganhar esse jogo, velho Cacete Que jogo duro, mano Boa noite, Shadow Merece Nerf Sai daqui, mamão A gente vai nerfar Seu Stimmer empurrão pra lá, velho O Oza já vai ter ficado motivante Com certeza, velho Já tem Já tá disponível faz um tempo Imagina Botou o Tofudor Tofudor Ficou motivou Deu depenagem Vai bater pra cacete o Oza agora, hein Nossa, mãe do céu Meu amigo Charles Broccoli, velho O Oza espancou os caras aqui, mano O Oza é muito forte nessas situações, né, velho Olha esse Tofudor Ainda isolou o gatinho Só pra ele não curar os caras, velho Pô, mas o gatinho ainda cura o Sheva Ele chega O Eka já deu contra-golpo pro seu parceiro Pulou de ladinho Agora sim o dano dele deu uma melhorada no Enu O Enu também tá fudido, hein, velho Só que aquele bagulho Enu vai dar uma jazida no duro dele Vai acertar dano em área E vai se curar legal Roda da Fortuna no Shella de novo, mano O cara é um insistente de bufar o Shella, pô O cara acabou de gastar do Abrafunib, velho Por que você não bufou você mesmo com essa porra de roda, velho? Ele deixou o gato no frente Por mais que cacete Podia ter curado o Shella com o gato, porra Mas ok Botou o baú animado Deu PA pra ele Vai curar duas com o baú Qual que é essa ideia? Caixa de ferramentas Deu jazida E colocou o Shella Ah, foi pra colocar o Shella em gravidade E curar duas, né, mano? Jogar do Enu foi tão boa quanto pintar com o Luxcolor 1.200 de vida 1.200 de escudo 12 pontos de ação 6 de movimento Mais o Enu Vai tomar na jabiroca do Shella agora, velho Vamos, Shellão Faz seu nome, doidão Mano, não tem jeito Tô torcendo pelo Shella, velho Os caras jogaram se fudendo o jogo inteiro, tá ligado? O jogo foi muito mais difícil pra eles do que pra outra equipe, pô 5 PAs 3 AP 405 de vida pro Enu E eu acredito que o Ekaflip vai matar, hein, velho Eu acredito que o Ekaflip vai conseguir finalizar a malandragem aqui, mano Só que ainda existe um mundo que esse jogo vai pra um V1 daqui a pouco, viu, velho? Não sei não, mano Thunder Animal Buffou os escudos ali O Oza Ele tem 8 pontos de ação Apenas o Tofu dourado em campo O Enu com 400 de vida 200 de escudo Lá vem o Bob Albino pra travar o malandro do Ekaflip Entrou no modo Oza pra tancar No modo Gob E deixou a depenagem O Tofu dourado vai causar bons danos aqui nos caras, viu, velho? Bateu uma Bateu outra Ele soltou o Eka agora, né, mano? Eu acredito que a ideia do Status Fury Que era botar o Eka ali em cima Com o... Com o bagulho aqui, ó Mas ele não conseguiu Porque o Eka tá em gravidade Apesar que também não soltou muito Porque o Eka tá em gravidade Não pode dar só titante Mas ele pode liberar o Enu se quiser, né? Mas não vai conseguir matar, eu acho, hein, velho? Puta que pariu, velho 373 de vida 5 PA no Eka, minha nossa Pelo amor de Deus Crita essa torta de alho, velho Não vai matar nem se critar, mano Ai, que crime da porra 87 de vida no Enu, mano Puta que pariu, velho O Shannon tá com 1.600 Também não vai morrer agora Eu nunca vi um Eka com tão pouco dano Na minha vida Pô, Game Os caras tão reduzindo muito, né, velho? 87 de vida pro Enu, velho Ele já começou dando uma jazida Pra garantir uma cura no final do turno Vida máxima dele é 1.460 Nessa altura do campeonato O Shannon com 1.370 de vida máxima Enuzão Mandou o fogo de mina Vai batendo no Eka Flip Por que ele não bateu no Shannon? O Shannon tá de sorte? Ué É porque o Eka tinha menos resistência ao fogo Mas não adianta, Enuzão Você tá morto, porra O Shannon tem dobra fúrgula E tá de roda da fortuna Bufada, filhão O lucro vai ser se ele matar só você Aí, ó Ponteiro, Raio Biscuro O Rapintana já mandou O GG vai ao player O Shadow trocou aqui Vai dar o nova fúrgula E brindas invoque Matou tudo ali também Mas ainda não acabou não, porra Golden Kill Ah, é verdade Golden Kill Tá perdido Se é Golden Kill, não? Se é Golden Kill, não? Não? O Ibrox mandou que não Tem que acabar? Acho que ele tá de zoeira, né, pô? O Sean já tá dando risada aqui, velho Aqui acabou Era morte de ouro Eu até falei sobre isso Golden Kill, mano A gente passou do turno 13º E depois dali A equipe que matar o primeiro personagem Ganha o jogo Mas o Eka morreu, velho E aí, é Golden Kill ou não é, porra? Tem gente no chat dizendo que é Golden Kill, sim Mano, isso é muito bizarro, tá? Porque se não for Golden Kill O Oza ganha do Scheller E se for Golden Kill O time da Quest of Final vence o jogo Isso é bizarro Mas eu acredito que o time do Do Quest of Final venceu, né, velho? Foi aplicado na partida de God Contra o Semper no KTV Então sim, velho Teve o Golden Kill hoje sim E quem ganhou Foi o time da Quest of Final A equipe da Horizon Está eliminada Mano, isso é muito bizarro, velho Porque se o jogo fosse até o fim O Oza ia ganhar o 1v2, mano Tá ligado? O Oza ia ganhar o 1v2 Sim, tá no regulamento Vamos ver aqui o regulamento, Gabe Você que tá vendo esse vídeo agora Já tá uma hora de vídeo Fica por aí, mano Vai embora ainda não Vamos tirar a prova aqui Mas os caras já conversaram ali É isso mesmo, ó Regulamento Generais Máximo de 10 minutos Qualificação Faz finais, ó 64 melhores se enfrentam Piriri Dois jogos no melhor de 3 Beleza Ok Tá, aqui não tá falando Deve estar nas regras gerais Aqui, ó O torneio Parará, parará, parará Três rodadas suíças Cadê o bagulho da Golden Kill, mano? Aqui O conceito da Golden Kill Foi introduzido Pra todos os jogos Do campeonato A partir do turno 16 Ah, 16 Eu falei 13 É 16 A primeira equipe Na situação de superioridade numérica Vai vencer o jogo E nas rodadas, né A partida será Considerada empate A partir do turno 21 Mas não tem empate Em mata-mata Então o Golden Kill Valeu E o time da Horizon Está eliminado Da competição O que é bizarro Pois eles venceriam o jogo, mano Mas também Dá pra se dizer Que o time Da Quest of Final Jogou com regulamento Ao seu favor Eles poderiam ter jogado Com uma outra estratégia Nesse final Pra manter os personagens Vivos, né O Eka poderia ter dado sorte Naquele shell Naquele momento Pra levar o jogo Pra mais alguns turnos Pra frente Mas eles sabiam do regulamento Fizeram o que tinham que fazer E venceram o jogo, velho Venceram o jogo É isso Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E deixa o seu comentário Muito obrigado a quem assistiu Parabéns às duas equipes Foi uma luta de uma hora Mas foi muito divertida Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui